e fala galera beleza Fernandinho aqui sei que estou um pouco sumida aí do YouTube é correria do dia a dia os conteúdos aí tava sendo assim praticamente os mesmos então assim tô trazendo hoje aqui Amarok V6 2022 a gente fez um escapamento full inox nela e desde a boca da turbina ali até lá no final em três polegadas vou mostrar aqui para vocês a gente fez ela estágio 2 estamos aqui com S10 normal efetuando alguns serviços também essa aqui fez também um remap estágio 2 o estribo elétrico foi instalado também esse aqui tava na outra caminhonete do cliente também que era a S10 removeu e passou para essa que ele comprou agora a doge ali também tá efetuando serviço de reprogramação eletrônica Oi e aqui está a Amarok V6 2022 essa aqui é a Xtreme e esse daqui veio com as rodas ver que acho que aro 20 né 19 não aqui ó veio com os pneus aqui 255 50 20 são aro 20 que ficou bacana todo pintado em em black piano já chegou assim já não foi a gente que 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 fez não deve ser até de fábrica isso aqui ó e os retrovisor não tem cromado também é nós aplicamos aqui galera a película aqui do do isso filme da 3m dá para ver aqui ó 3m e aqui o para brisa e para brisa interna toda toda pretona é bem bacana cliente pegou pegou ela e já ela trouxe direto aqui para a MS performance é um gato Maroc Xtreme ó essa daqui a gente vai colocar também aqui ó tem aqui ó o egg safe esse aqui é o amortecedor de tampa tava só esperando o Tonho chegar ali para ajudar a colocar ó também não tem o para-choque o para-choque cromado essa daqui deve ser alguma versão black ou cliente já mandou fazer na concessionária mas para mim acho que ela já tá vindo assim já viu ó ó ó ela veio com com os estribos laterais esse aqui aquele modelo tubular cliente falou remove você aí para mim gostei não é eu também particularmente não não curti muito não ó zero bala escape parte aqui na parte traseira aqui tá o substituto do catalisador e o filtro de partículas diesel que é o DPF né aí aqui a gente colocou o o downpipe no lugar desse aqui e aqui é um substituto do DPF ver se dá para a gente filmar aqui ó a gente filmar aqui ó fica aqui ó a peça e não vai dar para ver desse lado aqui tá daquele lado lá ó ó ó e essa peça cromada aqui ó tá vendo que a sonda aqui ó ela sai ali ó a turbina tá ali sai aqui para deitar lá embaixo que eu não faço apenas inscritos vamos lá aqui ó ó ó aqui essa peça cromada cromada vai até bater lá no na boca do da turbina aí deixa eu levantar isso aqui não mexemos nada em suspensão dela bora ali na saída isso aqui mostrar a parte do escape ó tudo cromadão aqui ó esses escape aqui geralmente a gente tem pronta entrega aqui na ms viu na partida nela lá e na partida ó até com plástico no painel tá com plástico no painel ó pessoal vou deixar ela ligada um pouquinho e ela tá bem fria então assim a gente tem que esperar subir um pouco o óleo do motor ali, né? Acabei de fazer a reprogramação nela. Esperar o óleo dar uma subida ali, que não é chegar a estar o carro frio aqui assim e a gente pegar e já sair acelerando. Não é o correto. Sei que tem gente que faz, mas não é o correto fazer isso aí. Espero a temperatura subir um pouquinho. A gente tá aqui também pra instruir um pouco o os clientes, os amigos, os seguidores, os inscritos aí nosso de canal e vou tentar trazer conteúdo mais frequente aí, que eu fiquei uma semana devendo vídeo aí pra vocês e a gente acaba fechando. Cara, a caminhonete tá toda em black, só faltou isso aqui, ó. Poderia fazer esse detalhezinho no mínimo, né? Tudo que é cromado da caminhonete tá pintado em preto, só faltou isso aqui. Fazer isso aqui, ó. Não sei, nem se envelopa de preto, aí coloca o símbolo de alguma cor que o cliente gostar e ia ficar bem bacana também, porque sumiu todos os cromados dela, a roda, a roda, a roda, sumiu tudo, o retrovisor. Deixa eu colocar aqui. Vou dar uma aceleradinha parada. Posicionar aqui, ó. Dá uma aceleradinha parada e já já a gente dá a volta dela. dá uma aceleradinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tirar a placa. Boa tarde a todos. Sim, senhor. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Fernando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha qual conta. Acho que já, né? Falou com a noite. Tá bem tudo. Vai fumar de fora? Não. Naquele dia? Cara, acho que é bom, né? Que daí dá um barulho de fora também. Não, vai lá embaixo. Embaixo? Olha o nausatório melhor. É demais. Tá sem fumaça? Não, nem. Tá sem fumaça. Tá sem fumaça. Tá sem fumaça. Não, nem. Não é. Não é. Até o cinto tem que tá afirado. Não ia ser? Hum. Não ia ter que descer? Faz ali, ó. Logo depois da rotatória. Não vai fazer esse movimento, vai lá? Vai. Para, vamos bem no meio ali. É desse. Vai descer do outro lado? É, voltando. Aí você faz aqui, já saiu. Vai descer do outro lado? 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 Tchau. Tchau. Tinha que ser naquela outra rua lá, que é mais cegada. Mas ali ficou melhor. Braba, hein? Pô, nem tirou o plástico ainda aí? Tirou nada. Zero bala. Pô, tem que pôr filtro nela. Ah, o Cayenne? É. Uma loja. É isso aí, pessoal. Lembrando a todos vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like. Comente aí o que estiver achando dos nossos vídeos. Vamos ver se a gente consegue trazer mais vídeo aí e não deixar faltando aí. Uma semana sem vídeo aí. Bora colocar o filtro nela agora, já vou encerrar o vídeo. E o amortecedor de tampa. Beleza, galera? Valeu. Obrigado aí a todos. Um abraço. Acabou? Ué, o que você está fazendo?